E essa questão do polígono de Willis, que a galera tem uma dificuldade braba nele, eu vou tentar deixar o mais simples possível pra você entender como funciona a vascularização do encéfalo e principalmente os vasos sanguíneos formados por essas artérias que formam o polígono, né? Evidentemente o polígono é essa região aqui, tá? Nem sempre é assim, tá? Esse polígono aqui, teoricamente, teoricamente é um pentágono, ou um hexágono, alguns falam que é um heptágono. É um polígono, é um negócio com vários lados aqui. Por que isso acontece, Rogério? Por que existe isso? O pessoal sempre, na explicação do porquê existe esse polígono, fala que é um sistema de circulação colateral, né? Com comunicantes. Mas não é só isso não, tá? Esse polígono aqui existe, porque essa região que vocês têm aqui, ó, é a região do diencéfalo, tá? Aqui no meio do polígono, eu tenho que ter a passagem do quiasma óptico, aqui na frente, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Sabe o nervo óptico quando ele cruza? O nome daquilo é quiasma óptico. Quando você vê esse nome quiasma, se você vê do nome original em grego, escreve xiasma. E aí você vai lembrar que é xisma. Xisma, por quê? Ele forma um x. Onde o nervo óptico forma um x, que é nessa região anterior do polígono aqui, ó, a gente tem o quiasma óptico. O quiasma óptico é isso aqui, ó, é o cruzamento do nervo óptico nessa região aqui, tá bom? Então, o cruzamento dele se dá atravessando o polígono de Willis. Então, é importante que exista o polígono, porque existem estruturas que têm que vir do diencéfalo e atravessar o polígono aqui. Então, o que a gente tem aqui é basicamente o quiasma óptico. Uma outra estrutura, às vezes vocês nem ouviram falar esse nome ainda, é o chamado tubercinério. Nossa, você fala, meu Deus, o que é isso? Na verdade, é aquela haste que vem, né, pra formar o infundíbulo que vai se conectar à hipófise. Então, a hipófise vai passar aqui embaixo do quiasma óptico. Então, aquela passagem entre o hipotálamo e a hipófise se dá também aqui no polígono de Willis, tá? Então, o polígono não é só um sistema de anastomoses aqui. Apesar de ser um sistema de anastomoses, a configuração do polígono se dá pela passagem de estruturas neurológicas provenientes do diencéfalo, no caso o quiasma óptico, pra inervar os olhos, né? E no caso aqui do hipotálamo, pra ter a comunicação com a hipófise nessa região aqui. Então, vocês têm que entender que essa região do polígono aqui ó, fica logo abaixo do diencéfalo, tá bom? Onde eu tenho a passagem do quiasma, que vocês estão vendo aqui. E logo abaixo do quiasma aqui, eu vou ter a passagem do infundíbulo e a formação da hipófise logo abaixo aqui. Então, tanto a hipófise quanto o quiasma vão atravessar o polígono, tá bom? Pra você entender como ele é formado, você tem que entender duas artérias principais. As artérias vertebrais, que são essas aqui, que formam a perninha. Parece um ETzinho, eu desenhei isso na minha lousa. Juro pra vocês, eu vou falar um negócio que vocês vão falar, meu, olha o Rogério. O Rogério é um procrastinador. Eu juro pra vocês, eu tô com esse desenho do polígono de Willis na minha lousa, três anos. Mas juro pra vocês, ele tá meio que enfeitando a sala da minha casa. Tá lá o desenho, bonitinho, igual esse aqui ó. Então, vamos entender duas artérias principais que vão subir pra formar toda a estrutura do polígono. Que vocês veem aqui, que eu tenho essas aqui ó, que formam a perninha do ET. Tá vendo que parece um ET? Ele é cabeção aqui ó, perninhas dele, o tronco, os bracinhos. Isso aqui é o piruzinho do ET ó. Ele nasce na coxa dele ó. Não tá aqui o piruzinho do ET ó. Por isso que é um ET, porque até o pirulito dele é diferente aqui ó. Nasce na coxa. Então, você tem aqui as perninhas dele aqui ó. E essas anteninhas que vão ser formadas aqui ó, são formadas por outra artéria. Então, a gente tem que lembrar de duas artérias principais pra formação de todas essas. As artérias vertebrais e as artérias carótidas. Então, vamos dar o primeiro passo aqui. Eu vou lá pro programa. Aí, eu quero que vocês vejam o seguinte ó. Onde estão as artérias vertebrais? As artérias vertebrais, agora eu vou ter que colocar a parte óssea pra vocês ó. As artérias vertebrais, são essas artérias aqui ó, que sobem pelos forames transversos das vértebras cervicais aqui ó. Então, aqui são as artérias vertebrais. Deixa eu colocar aqui ó. Artéria vertebral direita e aqui a artéria vertebral esquerda. Essas artérias vertebrais, olha só, elas são tão importantes que elas são protegidas pelos forames transversos das vértebras cervicais. Aí, essas artérias vertebrais, quando elas chegarem aqui na região da base do crânio, elas vão fazer uma baita de uma flexão aqui ó, e entrar no forame magno aqui ó, juntamente com a medula. Tá bom? Então, se você achava que o forame magno é somente uma estrutura de passagem da medula espinal, saiba que existem diversas estruturas passando aqui juntamente com a medula espinal, como o nervo acessório e a artéria vertebral aqui ó. A artéria vertebral, o ponto de passagem dela, da coluna vertebral pra dentro do crânio, o forame magno ó, vocês estão vendo que ela entra pelo forame magno aqui ó, tá? Então, vocês estão vendo aqui a esquerda e aqui a direita. Então, vocês veem que ela faz uma baita de uma flexão, né? Pra vir aqui dos forames transversos, aí ela vai vir aqui pra penetrar no forame magno. Essas aí são as artérias vertebrais. Rogério, de onde vem as artérias vertebrais? Amigo, as artérias vertebrais, elas são ramificações das artérias subcláveas. Aqui você tem a subclávea direita e aqui você tem a subclávea esquerda. Então, o que você chama de artéria vertebral, elas são ramos das subcláveas. Então, daqui ó, olha que legal. Por que o sangue chega tão rápido no cérebro? Porque o sangue vai sair do coração aqui, aí na hora que ele sair do lado direito aqui pro tronco bráquiocefálico, rapidamente ele já manda esse sangue lá pra cima. E aqui é a mesma forma, do lado esquerdo tem a subclávea esquerda que vai mandar já o sangue lá pro cérebro. Então, essa região posterior do cérebro aqui ó, vamos tirar a parte óssea, né? Essa região posterior do cérebro, cerebelo, tronco cefálico, eles dependem diretamente dessas artérias vertebrais aqui ó. Então, as artérias vertebrais, elas são muito importantes pra vascularização, principalmente, desse polo posterior aqui ó, do seu encéfalo, tá bom? Lobo occipital, cerebelo e tronco encefálico aqui. E parte do diencéfalo também. Então, é importante vocês entenderem a importância dessas artérias vertebrais, tanto na formação do polígono de Willis, quanto na irrigação dessa porção posterior do cérebro. Por quê, Rogério? Porque depois dessas artérias vertebrais, elas vão se encontrar ali na base da ponte e formar a artéria basilar aqui ó. Então, eu vou mostrar pra vocês como é essa formação aqui ó. Tá vendo aqui ó? Artéria vertebral direita e artéria vertebral esquerda. O encontro das duas artérias vertebrais vai formar uma outra artéria aqui, que parece uma lagarta, que é chamada artéria basilar. A artéria basilar tem esse nome porque ela fica bem na base do crânio mesmo, tá? Ela vai ficar posicionada na base do crânio porque o tronco encefálico, ele vai repousar sobre aquela fossa posterior do crânio, tá? Lá atrás você tem a fossa cerebelar e tem a fossa posterior. Na fossa posterior a gente tem o tronco encefálico. E uma coisa interessante de vocês verem, deixa eu fazer uma coisa, eu vou tirar isso aqui, tomara que volte. A ponte que é essa estrutura aqui ó, a ponte ela tem o suco central aqui ó, que ele ocorre, se vocês forem ver ó, a ponte tem uma depressão aqui ó, no meio dela, que é um suco. E esse suco que eu tenho aqui, né, que é um suco sagital que eu tenho na ponte, esse suco é formado pela pressão da artéria basilar aqui. Então a artéria basilar ela passa bem no meio da ponte, tanto que ela emite ramos pontinos aqui ó, tá bom? Então você, daqui a pouco você vai entender tudo isso. Então essa porção posterior aqui do polígono de Willis é fácil de entender. Você tem as artérias vertebrais, que são ramos das subcláveas, e o encontro das artérias vertebrais lá na base do crânio, forma a artéria basilar na altura da ponte. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que saber aqui ó, tá bom? Artéria vertebral, direita e esquerda, e a junção das duas forma a artéria basilar. Eu vou falar uma coisa agora que pode parecer besteira, mas às vezes você nunca percebeu isso no seu corpo. As artérias, se a gente for seguir ao pé da letra, a partir do momento que as artérias são formadas aqui no arco da horta, ou mesmo na horta abdominal, você verifica que as artérias têm a tendência de se ramificar. Elas formam ramificações. Quando eu tenho uma ramificação de uma artéria que volta para o ramo principal, eu vou ter o que é chamado de artéria recorrente. Ou seja, quando eu tenho um tronco principal, tipo a braquial, a artéria braquial, ela vai formar a radial, depois a radial volta lá embaixo, formando o ramo recorrente. Então, quando eu tenho um tronco principal que volta, isso é um tipo de artéria recorrente. Só que uma coisa que não acontece em outras partes do corpo é isso aqui. Geralmente, as artérias formam ramos. Elas não se juntam, como são as veias. Nesse caso aqui, você tem uma das poucas artérias do corpo, que é a basilar, que ela é formada pelo encontro de duas outras artérias. Quando duas outras artérias se encontram, eu vou aumentar o seu vocabulário hoje, elas coalescem. A ramificação é quando eu tenho um tronco principal que se ramifica. Quando eu tenho uma ramificação e encontra um tronco, isso chama-se coalescência, ele coalesce. Então, no caso aqui, as vertebrais coalescem para formar a artéria basilar aqui, na altura da ponte. Qual que é a outra artéria importante para a formação do polígono de Willis, Rogério? Aí sim, a artéria carótida interna. Essa aqui, ó. Baita de um trambolho isso aqui, ó. A artéria carótida interna, aqui no Flix, você já tem a aula sobre todos os segmentos da carótida interna. A carótida interna é uma das artérias mais bonitas do corpo, tá? Ela apresenta cinco segmentos, tá? O segmento cervical, aí ela penetra no crânio pelo osso temporal, emitindo um segmento petroso. Aí depois, ela vai passar pelo seio cavernoso, que eu tenho aqui, tá? Na base do crânio. Depois ela passa pelo processo clinoide, nessa região aqui, o processo clinoide do esfenóide, fazendo o segmento clinoide dela, e depois que ela penetra lá para formar as artérias cerebrais, é o segmento cerebral. Então, essa artéria aqui tem cinco segmentos. Um cervical, um petroso, um cavernoso, um clinoide e um cerebral. São cinco segmentos. Rogério, da onde vem a artéria carótida interna? A artéria carótida interna é esse ramo posterior aqui, ó, da artéria carótida comum. Aqui vocês estão vendo a carótida comum direito, aqui o bulbo carotídeo, e aqui a formação da carótida interna aqui, ó. Mesma coisa do outro lado, ó. Carótida comum esquerda, bulbo carotídeo, e aqui eu tenho a carótida interna. Aqui eu tenho esse outro ramo anterior aqui, ó, que ele forma a artéria carótida externa. Ela vai irrigar a parte externa do crânio, né? Então, basicamente, a face, ela vai ser irrigada por ramos da artéria carótida externa. O cérebro, ele é formado por ramos da carótida interna. Isso é muito comum. Da carótida interna e da vertebral também. Então, as duas artérias principais na formação do polígono são as vertebrais, que são ramos das subcláveas, e a carótida interna, que é ramo da artéria carótida comum. Só como curiosidade pra você, a artéria carótida comum direita e a subclávea direita, elas se originam a partir do tronco bráquiocefálico aqui, ó. O tronco bráquiocefálico só ocorre do lado direito aqui, ó. A artéria carótida comum esquerda, ela forma direto no arco da horta, e a artéria subclávea esquerda forma-se também direto no arco da horta. Tá bom? Então, isso é uma característica aí dessas artérias. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que a gente já consegue entender como vai ser a formação do polígono agora. Então, pra você começar a estudar o polígono de Willis e entender a circulação cerebral, você tem que vir dos dois troncos principais, que são as vertebrais posteriormente e as carótidas internas anteriormente. E aí você sabe que as vertebrais posteriormente vão se unir pra formar a artéria basilar. Aqui a gente tá quase com o nosso processo completo aqui, ó. Eu vou deixar aqui. Agora você vai conseguir entender melhor o processo aqui. Olha só. Vocês vão ver como as coisas vão ficar mais fáceis pra vocês aqui, ó. Aqui eu tenho as artérias vertebrais subindo, ó, posteriormente, tá? Onde as artérias vertebrais se juntam e formam a artéria basilar aqui, ó. Ah, isso aqui, Rogério, onde é? Aqui, ó. As artérias vertebrais sobem aqui, ó, no tronco encefálico. Aí, na altura da ponte, eu tenho a junção das vertebrais direita e esquerda pra formação aqui da artéria basilar, tá bom? Isso ocorre na altura da ponte. Então, aqui é a altura da ponte. Aqui é a altura do bulbo. E depois a altura da medula espinal. Aqui vocês têm as artérias carótidas internas, ó. Essas aqui são as carótidas internas, ó. Então, aqui eu tenho a direita e aqui eu tenho a esquerda. Então, aqui eu vou ter a passagem das carótidas internas, ó. Aqui é a carótida interna e aqui é a carótida interna, ó. A direita e a esquerda. Isso é importante pra você perceber o seguinte. A gente quase que fechou o polígono já, ó. Olha só, eu vou pegar aqui o marca-texto. Vamos colocar aqui na cor preta, tá vindo aqui atrás, ó. Formando aqui as vertebrais, ó. Aqui eu tenho as vertebrais. Aí, a junção vertebral direita e esquerda. A junção das duas vertebrais aqui, ó. Vai formar a artéria basilar aqui, ó. Então, aqui eu tenho a artéria basilar. Depois eu falo pra vocês dos ramos dessas artérias aqui. E aqui, ó. A carótida interna, ó. A carótida interna que vai subir aqui, ó. Pela base do crânio. Pra formar essa porção mais anterior do polígono aqui, ó. Basicamente, todas essas artérias que vão se formar aqui no interior do cérebro, né. No encéfalo, propriamente dito. Elas vão ser artérias decorrentes. Ou da basilar ou das artérias cerebrais. Que são ramos da carótida interna. Praticamente, a carótida interna, a partir do momento que ela sobe, né. Ela se ramifica na carótida comum. Até chegar na sua porção cerebral, ela emite uns três raminhos ali, tá. Então, ela tem poucos ramos antes de chegar no cérebro. Porque o sangue tem que chegar lá pra irrigar o encéfalo, tá bom. Então, tá aqui, ó. As carótidas internas. E aqui a basilar. Isso aqui vai dar uma base interessante pra vocês entenderem. Como são formadas todas as artérias aqui. Agora vocês vão gostar de alguns nomes que eu vou falar pra vocês. Agora eu vou falar dos ramos que são formados aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Uma azulzinha aqui, ó. Pra falar dos ramos, olha só. Pra você não confundir. Cuidado, hein. Vou falar uns nomezinhos aqui pra vocês, ó. Por esse azul aqui, ó. Uma azul. Esse ramo formado aqui na vertebral. Aí eu vou por de azul também esse ramo formado aqui, ó. Na basilar. E em azul aqui também, ó. Esse outro ramo aqui, que é o penúltimo ramo da basilar aqui, ó. Essas em azul aqui, ó. São as artérias que vão pro cerebelo. São as artérias cerebelares. Vou falar um nome aqui. Vocês nunca mais vão esquecer, ó. Essa artéria aqui que se forma na vertebral é a pica. Nossa, Rogério. Como você é indecente. É, essa é a pica. E essa aqui, ó. É a aica. Você só vai conseguir entender essas artérias aqui, ó. Se você souber esses dois nomes aqui, ó. Por que pica e aica? Esses termos aqui são em inglês, tá? Póstero, inferior, cerebelar, artéria. Você vê que meu sotaque é ótimo, né? Ântero, inferior, cerebelar, artéria. Então, essa aqui, ó. É a artéria cerebelar póstero, inferior. É a pica. Essa aqui é a artéria cerebelar ântero, inferior. É a aica. Eu sugiro pra vocês que quando vocês estiverem estudando esses ramos das cerebelares, a pica, que é a póstero inferior, ela se origina na vertebral, tá bom? Logo na sua entrada no crânio. Essa é a pica. A aica, ela vai se originar ali no suco bubo pontino, tá? Aqui, ó, tá a aica e aqui tá a pica. Essas artérias aqui, evidentemente, são pra irrigação do cerebelo, tá? Então, essa artéria aqui, ela irriga a porção inferior do cerebelo, tá? Essa aqui irriga também a porção inferior do cerebelo, a porção infratentorial. E aqui eu tenho uma outra artéria, que essa aqui vai ser a artéria cerebelar superior, tá? Essa aqui é a cerebelar superior. Essa aqui é a SCA, essa aqui é a SCA, SCA. É a cerebelar superior. Eu falo isso aqui, sabe por quê? Porque quando vocês começam a estudar, um erro comum em prova é os alunos colocarem essa aqui, a cerebelar superior, como a artéria cerebral posterior. E aí você vai estar totalmente errado, porque a artéria cerebral posterior é essa aqui, ó. Essa aqui é a cerebral posterior, ó. É a que tá em verde, ó. É o último ramo da basilar aí, ó. Essa é a artéria cerebral posterior. Essas artérias aqui, essa aqui é a artéria cerebral posterior, tá? Então, é claro que no inglês a gente vê isso, mas como vocês estudam no português, essa aqui é a artéria cerebral posterior. Então, não confunde a cerebral posterior com a cerebelar superior, tá? Então, isso é muito importante pra vocês entenderem como é a formação das artérias que penetram na região posterior do cérebro aqui, ó. Então, vocês têm aqui, ó, as vertebrais entrando, tá bom? A vertebral vai formar a pica, tá? Que vai irrigar a porção inferior do cerebelo, tá? Irriga também a porção inferior do tronco encefálico, tal. Mas eu tô aqui só com o nome dela aqui, ó. Então, essa cerebelar posterior inferior aqui, ó, é formada aqui na perna do ET. O bracinho do ET é a aica, é a cerebelar anterior inferior. E aqui no pescocinho do ET eu tenho a formação aqui de um terceiro bracinho, que é a cerebelar... Ah, cerebelar superior, é isso aí. Que é a artéria cerebelar superior. E aqui essa que tá em verde, a artéria cerebral posterior. Essa artéria cerebral posterior já é uma das artérias que vai formar o polígono de Willis aqui, tá bom? Então, essa artéria cerebral posterior, ela basicamente, ela irriga a porção posterior do encéfalo, tá bom? Principalmente o lobo occipital e uma porção do lobo temporal também. Vocês veem aqui, ó, você tem aqui as vertebrais, aqui tem a pica, a aica, a basilar, a cerebelar superior, e aqui a cerebral posterior, ó. Vocês tão vendo a cerebral posterior vindo aqui? Ela emite ramos occipitais e ela emite também ramos temporais. Porque aqui o lobo temporal foi seccionado, ó. Então você percebe aqui, ó, ramos temporais, tá? Principalmente ramos temporais inferiores. E aqui eu tenho os ramos occipitais dela aqui, ó. Então essa artéria cerebral posterior é importante na irrigação do encéfalo posterior, tá bom? Então tá aqui a cerebral posterior. Então a cerebral posterior e as cerebelares, elas são ramos das vertebrais e da basilar, tá bom? Então é muito importante que você saiba disso. Rogério, e esses raminhos que se formam aqui na basilar, esses ramos quenos aqui, ó. Perceba que a basilar, ela deita sobre a ponte, né? Esses aqui são chamados ramos pontinos da artéria basilar, tá? Então a artéria basilar, ela emite ramos pontinos. Esses aqui são os ramos pontinos da artéria basilar. Agora a gente vai ver, ó, tudo isso aqui é o compartimento posterior que vai formar o polígono de Willis. Então isso é muito importante de você saber. Então a porção posterior do polígono é formada pela vertebral e pela basilar. Ela vai dar origem às artérias cerebelares e à artéria cerebral posterior. Quando a pessoa tem um AVC, né, um AVC isquêmico ou hemorrágico na artéria cerebral posterior, ou mesmo na basilar ou nas vertebrais, geralmente a pessoa evolui a óbito. Porque o que eu tenho aqui? No tronco encefálico eu tenho estruturas importantes no controle vasomotor e respiratório do seu corpo. Ou seja, eu tenho o centro respiratório e o centro cardiovascular aqui no tronco encefálico. Ou seja, se você tiver um derrame nessa região bulbar aqui, praticamente já era pro cara, entendeu? Se a sequela for mais alta, se for aqui nas artérias, na cerebral superior, o que a gente vai ter é basicamente alguma alteração de visão ou alterações de linguagem, tá? Por causa das alterações no lobo occipital e no lobo temporal, tá? Principalmente compreensão da linguagem. É aquela fazia de vernique, tá? Ela pode acontecer também por alterações na cerebral posterior, porque ela irriga parte do córtex de compreensão aqui, tá bom? Então é importante que vocês entendam isso. Porque essa aqui é a cerebral posterior, ó. Ela vai penetrar nessa região posterior do encéfalo. Isso é muito importante de você saber. E também a pessoa pode ter alterações de controle motor por alterações cerebelares. Porque todas as artérias cerebelares são originadas a partir desse tronco posterior aqui, ó. Formado pela vertebral, pela basilar. Assim, é muito difícil o cara ter um AVC posterior e não ter uma alteração cerebelar, tá? Porque a única diferença dessas três artérias que irrigam o cerebelo é a porção cerebelar que elas irrigam, né? Uma irriga a parte inferior, a outra a parte média inferior, média superior também. E a outra irriga a parte superior do cerebelo, né? A parte infratentorial. Então é complicado, né? Você ter um AVC nessa região e não ter uma alteração cerebelar. Então quando o cara evolui com uma... Você vê que ele tá com problemas relacionados a controle motor, geralmente isso é um AVC posterior aqui. Você nem precisa olhar a tomografia, tá? Se o cara tá com cegueira, alteração visual, alteração, você vê, marcha atáxica, ou alterações também de linguagem, na compreensão da linguagem, isso tá relacionado a essas artérias que são ramos dessas posteriores, tá bom? Então isso é uma primeira coisa importante de você saber. Agora vamos aí pros ramos das artérias carótidas. A artéria carótida interna, ela emite vários ramos, tá? Ela emite ramo fialme, ela emite ramo coroidal. Mas os dois ramos principais da carótida interna são a artéria cerebral média, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a cerebral média, tá? Direita e esquerda, não ficou legal isso aqui. Essa aqui tá roxa aqui, a cerebral média. Cerebral anterior também, que é outro ramo importante da carótida interna. A artéria carótida interna, que tá em preto, vai emitir dois ramos principais. A cerebral média e a cerebral anterior. Essas duas artérias, elas são importantes pra irrigação de quase todo o encéfalo, tá bom? Porque se eu colocar aqui o encéfalo, a pica ficou na frente aqui, ó. Isso aqui é uma vista medial do cérebro, com a área de irrigação das três artérias vertebrais. Então aqui vocês têm em verde artérias, desculpa, artérias vertebrais não. Artérias cerebrais. Essa aqui é a artéria cerebral média. O pessoal acha que a artéria cerebral média tem mais área de irrigação do que a cerebral anterior. Mas não é que tem mais, é que o local que ela irriga é diferente, tá? Então só pra gente ter algumas características delas, pra vocês entenderem aqui. Pra colocar que essa aqui, ó, é a artéria cerebral anterior, ó. Aí vocês vão entender ali a área de irrigação, ó. Olha isso, cara. Acompanha aqui comigo, ó. Aqui eu tô vendo uma vista medial do cérebro. Nossa, deixa eu ver. Isso aqui foi cortado o corpo caloso e eu tô vendo aqui o hemisfério cerebral direito, ó. Vocês tão vendo aqui, ó, aqui em vermelho a artéria cerebral posterior, que é essa aqui, ó. Cerebral posterior. Que ela vai ser aquele último ramo da basilar lá. Então essa aqui é a artéria cerebral posterior. Verifica que ela vai irrigar aqui, ó, o polo posterior do cérebro, né? Vou ter irrigação do lobo occipital e essa porção inferior do lobo temporal aqui, ó. Então o lobo temporal e o lobo occipital são irrigados pela artéria cerebral posterior. Nesse caso aqui, vocês tão vendo que a artéria cerebral média, ela tá aparecendo bem pequenininha aqui, ó. E vocês tão vendo aqui a artéria cerebral anterior, que tá aqui em laranja, ó. Tendo uma baita de uma área de irrigação, né? Por que que isso tá acontecendo nessa imagem? Porque essa imagem tá mostrando a parte medial do cérebro. A função da artéria cerebral anterior é a irrigação desse segmento cortical mais medial aqui. Irrigação também do giro do símbolo, do corpo caloso e estruturas adjacentes ao de encéfalo aqui. Então essas estruturas mais profundas e dessa região mais medial do cérebro são irrigadas pela artéria cerebral anterior. Mas vocês veem que é uma baita de uma área, não é? A artéria cerebral média, que vocês vão ver aqui agora, essa aqui é a cerebral média. Ela vai irrigar a porção mais lateral do encéfalo aqui, ó. Isso que é importante de vocês saberem, ó. A artéria cerebral anterior aqui, ó. Ela irriga essa porção mais medial do encéfalo aqui, ó. Do cérebro. Ela irriga aqui de encéfalo, é... Corpo caloso, giro do símbolo e essa porção cortical medial aqui, ó. Vocês tão vendo que a cerebral média não chega aqui, ó? Porque aqui eu tenho a área de irrigação da cerebral anterior, ó. E essa porção cortical mais lateral aqui, ó. Que é uma área bastante grande. Ela é a área de enervação da cerebral média. Então, a cerebral média, ela costuma dar mais sequelas. Por quê? Porque é aqui que eu vou ter a maior parte da área motora do cérebro. Basicamente, quando a gente faz um corte na altura do giro pré-central, que é isso aqui que vocês tão vendo, vocês verificam que a maior parte da área cortical, da área de córtex, motor aqui, ó, é enervado pela cerebral média. Enervado não, vascularizado. E somente uma porção aqui, ó, uma porção pequena aqui, é vascularizada pela cerebral anterior. Então, quando a pessoa tem uma alteração na cerebral anterior, às vezes você tem uma sequela e o pessoal pensa que, ah, são sequelas decorrentes do lobo frontal. Não, ele tem sequelas motoras, mas são sequelas motoras menores do que se fosse uma obstrução na cerebral média. Por que que isso acontece? Primeiro, porque pra você avaliar derrame, né, se avaliar um AVC, você tem que levar em consideração três coisas. A artéria obstruída pela isquemia, se é a cerebral posterior, a média ou a anterior. Então, você tem que saber qual é o segmento acometido. Segundo, o tamanho da lesão cerebral que a pessoa vai ter e a área que a pessoa tá tendo a lesão. Se nunca contaram isso pra você, jovem, sobre a avaliação de sequelas do AVC, anota isso agora. Pra você avaliar uma sequela de AVC, são três coisas. A artéria acometida, tamanho da lesão e a área da lesão. É isso que vai determinar a sequela que a pessoa vai ter. Porque às vezes a pessoa pode ter uma baita de uma obstrução na cerebral anterior e ter um pequeno comprometimento motor. Mas ele vai ter um comprometimento cognitivo. Porque evidentemente aqui, o lobo frontal aqui, a maior parte dele, é irrigada pela artéria cerebral anterior. Então ele vai ter uma sequela cognitiva. Apesar de você não ver a alteração motora, evidentemente a família vai detectar umas alterações cognitivas e comportamentais, tá? A cerebral média é clássica. É aquele AVC que o cara fica com a mãozinha aqui, perna esticada, é o hemiplégico. O hemiplégico é o cara que teve a lesão na cerebral média. E assim, não precisa ser uma lesão grande, tá? Uma obstrução grande. Basta ter uma obstrução na base da cerebral média que você compromete praticamente todo o córtex motor. Que é um problema. Por que a maior parte dos derrames ocorrem na cerebral média, Rogério? Porque a cerebral média é praticamente uma continuação da carótida interna, né? Então, pra comprometer a cerebral anterior, tem que fazer a curva. Vocês entenderam qual que é o lance? Aqui é física, cara. Se eu vou ter uma obstrução aqui, eu vou ter onde eu tenho maior fluxo sanguíneo. Então, o que pode causar essa obstrução? Uma trombose, uma aterosclerose. Você pode ter também o que não é incomum, carótida interna, presença de aneurismas, tá? Então, aí isso vai dar um AVC hemorrágico. Pode acontecer isso. Você tem várias formas de lesão aqui. Ah, mas aqui é física mesmo. É aquela coisa, você dá na estrada. A continuação da estrada aqui, que é a carótida interna, é a cerebral média. Curva, que é a saidinha, é a cerebral anterior. Por isso que é mais comum a gente ter essa obstrução da cerebral média. É física. Não tem outra explicação. É física mesmo. E aqui a gente vai fechar o polígono. Olha que interessante. O polígono de Willis é formado posteriormente pela artéria cerebral posterior. Aí ele vai ter aqui um elemento médio, que é a cerebral média aqui, que vai fazer a curva, ó. E aqui a porção anterior do polígono aqui é formada pela artéria cerebral anterior. E aqui eu vou ter a formação de duas artérias comunicantes, que fecha o polígono. Você tem aqui, ó, a comunicante posterior, que é essa aqui, ó. A comunicante posterior, evidentemente, ela faz a comunicação da artéria cerebral posterior com a média. E essa aqui é a comunicante anterior, ó. A comunicante anterior, ela comunica as duas artérias cerebrais anteriores. E aí você fechou o circuito aqui, ó. Isso aqui, ó, é o famoso polígono de Willis. Aí, faz uns anos atrás, falaram, ah, não é polígono. É circuito de Willis, é círculo de Willis. Tanto faz. Isso aqui, e também o pessoal não gosta do nome, né? Por exemplo, epônimos, né, que são nomes de gênero. Banidos da anatomia, eu gosto dos nomes de gênero. É importante se homenagear a pessoa que observou isso a primeira vez, né? Ó, o cano de casa aqui, ó, o cano da sala. Agora estão chamando isso de circuito arterial do cérebro. Todo mundo conhece por polígono de Willis e daqui a 50 anos vai ser polígono de Willis. Então, isso aqui é uma forma geométrica formada posteriormente pela cerebral posterior, lateralmente pela comunicante posterior. Aí eu vou ter um entroncamento aqui da cerebral média. E anteriormente aqui eu tenho a artéria cerebral anterior. E fica comunicada aqui uma outra, as duas cerebrais anteriores, através da comunicante anterior. Então, o que forma esse circuito arterial aqui é cerebral posterior, comunicante posterior, cerebral média, cerebral anterior e comunicante anterior, tá bom? E aqui eu tenho um resuminho legal pra vocês aqui, ó. Printa essa tela aqui, gente. Dá um print nessa tela aqui, ó. Essa tela é uma tela importante. Isso aqui é uma aula que eu gravei mostrando a área de irrigação de cada uma das artérias que sobem lá pro cérebro pra formar o polígono. Todas elas, ó. Então, só pra fazer um resumo pra vocês aqui, ó. Vou começar na pica aqui embaixo, ó. Tá ficando indecente isso aí. A pica, a cerebelar posterior inferior. Irriga a parte inferior do cerebelo, bulbo e o plexo coroide do quarto ventrículo. A artéria vertebral. Ela vai emitir esse ramo aqui, ó. Ela vai formar a artéria espinal posterior, a artéria espinal anterior. Ela vai irrigar a medula e a parte inferior do cerebelo. Aqui eu tenho a aica, que é a cerebelar anterior inferior. Que ela vai irrigar a parte inferior do cerebelo, ponte, e a parte superior do bulbo. A artéria basilar, que é essa aqui, ó. Ela vai irrigar o cerebelo, tronco encefálico e o polo posterior do cérebro. Então, isso é importante. A artéria cerebelar superior. Ela irriga a parte superior do cerebelo, mesencefalo, pineal e o plexo coroide do terceiro ventrículo. A cerebral posterior, tá? Irriga o tronco encefálico, pineal e tálamo. E os lobos occipital e temporal inferior, como a gente já viu anteriormente, tá bom? Os ramos pontinos da basilar irrigam a ponte. A artéria comunicante posterior, ela emite um monte de ramos, de estruturas que ficam aqui no meio. Como o corpo mamilar, meu, um monte de coisa aqui, ó. Tá? Então, nem vou ficar falando tudo isso. Printa essa tela aí. A artéria cerebral média, que ela irriga uma boa parte do encéfalo. Lobo temporal, frontal e parietal. Evidentemente, córtex motor é no lobo parietal, que é o giro pré-central. Desculpa, no lobo frontal, tá? Que é o giro pré-central. No lobo parietal, eu tenho a área sensitiva. Olha eu dando informação errada. Então, o lobo parietal é o giro pós-central. E no lobo frontal, eu tenho o giro pré-central, que são a área motora e sensitiva. São irrigados pela cerebral média. Porque a cerebral média irriga aquela porção mais lateral do encéfalo. E aqui a cerebral anterior, que ela irriga basicamente as mesmas áreas, só que na parte medial do cérebro. Além do corpo caloso, o diencéfalo e aquele giro do síngulo também. E aqui eu tenho a comunicante anterior, que é uma anastomose da artéria cerebral anterior. E aqui é aquela imagenzinha bonitinha pra vocês verem aqui. A área de irrigação da cerebral posterior. A área de irrigação da cerebral anterior. E da cerebral média não coube nessa imagem aqui. Mas vocês sabem que é aquela porção mais lateral do encéfalo. Então, printa essa tela, que é uma tela importante. A área de irrigação da carótida interna. Região orbital, através da artéria tálmica. A hipófise e a base do cérebro aí também. Irrigada por ramos da carótida interna. Inclusive, os ramos da carótida interna vão formar aquelas artérias hipotalâmicas. Então, a gente tem as artérias hipotalâmicas aqui. E hipofisárias também. Então, são artérias que ficam nessa região aqui. O importante é vocês saberem, né? As regiões anatômicas que a gente tem. Que essa porção inferior aqui tem relação com o cerebelo. A basilar com a ponte. O polígono com a base do cérebro, né? Com o diencéfalo, propriamente dito. E essas artérias cerebrais aqui, elas vão irrigar a maior parte do encéfalo. Basicamente, acho que um resumo interessante aí. O que a gente tem que estudar nessas partes aí. Olha que interessante, ó. Eu tenho aqui, ó. Lembra? Essa aqui, ó. É a artéria vertebral. Aí, a artéria vertebral vai emitir seus ramos. Tá bom? Lembra aquela lá de baixo, ó? Aquele raminho, ó. Aqui, ó. Esse raminho que vai pro cerebelo. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó. A aica, pontinas, pica, a aica, as pontinas. Aí sim, ó. Cerebelar superior, cerebral posterior. Tá? Então, a gente vai fechando aquele polígono. Tá bom? Cerebral média, que é a continuação. Cerebral média aqui. Cerebral... Aí, a gente tem o polígono. Tá? Então, aqui a gente tem, ó. Que tá piscando aí. Formou o polígono, ó. Então, ó. A comunicante posterior aqui, ó. Comunicante posterior. E a comunicante anterior aqui. Deixa o nosso polígono aqui, ó. Entendeu como funciona o processo? Então, tá aqui, ó. A artéria vertebral se unem pra formar a basilar. Tá bom? A vertebral forma a pica. A basilar forma a aica. E a cerebelar superior. O último ramo da basilar forma a cerebral posterior aqui, ó. A artéria comunicante posterior. A artéria carótida interna forma a artéria cerebral média. E forma também a cerebral anterior. E lá na frente, a gente tem a comunicante anterior que fecha o polígono. Então, aqui a gente tem o fechamento do polígono de Willis aqui, ó. Tá bom? Então, tá aqui o polígono de Willis fechado aqui. E o esquema de vascularização do encéfalo, como vocês viram nessa aula. Então, evidentemente, isso é um sistema de circulação colateral também, tá? Se você tiver o colapso em algum local aqui desse polígono de Willis, evidentemente, por exemplo, se eu tiver aqui uma alteração nessa região, evidentemente, eu vou ter uma circulação colateral através das comunicantes, tá bom? Na anterior, é bem visível isso. Se você obstruir uma comunicante de uma anterior direita, a esquerda tem aqui uma comunicante, entendeu? Evidentemente, pra você ter a comunicação, a lesão tem que ser abaixo das artérias comunicantes, tá bom? Então, isso tem que ser abaixo da comunicante, entendeu? Então, senão a gente não vai ter o fluxo arterial. Então, sempre tem que ser abaixo das comunicantes. Então, tá aí o nosso polígono de Willis aqui. O esquema de circulação colateral formado a partir das artérias vertebrais e das artérias carótidas internas, que são os ramos principais. Esse é o esquema de circulação do encéfalo. O esquema de circulação do encéfalo.